Vocês sabem que nós temos dois tipos de DNA no nosso corpo? O DNA cromossomal, aquele que está lá no núcleo das nossas células, que a gente tem aí a origem, metade dele é a origem do nosso pai, metade da nossa mãe, né? Mas também a gente tem o DNA mitocondrial. Essa organela aqui é a mitocôndria presente nas nossas células. E ela é uma organela diferenciada porque ela tem o DNA próprio, ela consegue se dividir, se multiplicar sozinha. É uma organela muito curiosa porque ela tem uma membrana muito similar às bactérias e ela se multiplica sozinha. E, inclusive, há a teoria endossimbiótica que analisa a possibilidade dessa organela da mitocôndria, assim como o cloroplasto, elas têm uma origem de fora do corpo por essas características. E esse DNA mitocondrial, ele tem uma peculiaridade porque a origem dele, na maioria dos estudos, é uma origem materna. O hematozoide do pai, quando fecundou esse ovócito, a cauda desse hematozoide é perdida. E aí, já que entra aí o núcleo, onde está aí o material genético, que essa cauda se perde, as mitocôndrias paternas se perdem também. Já teve um estudo que indicou uma presença ainda de algum DNA mitocondrial permanecendo. Mas isso ainda está sendo trabalhado. Na maior parte dos casos, o que indica no nosso corpo, a presença no nosso corpo de DNA na mitocôndria é de um DNA materno. Às vezes, em alguns exames de identificação, muitas vezes, ao invés de analisar o DNA realmente do núcleo, analisa o DNA mitocondrial. Então, dá para fazer um estudo longuíssimo de linhagem materna, que a mãe vai passar para esses filhos. Então, sempre uma origem materna no DNA da mitocôndria. Então, é bem interessante. Tem estudos sobre doenças relacionadas também à mitocôndria. Então, é bem interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.